Nós estamos caminhando agora para dois anos de um dos períodos mais terríveis, talvez, da história da humanidade, pelo menos na história recente da humanidade, onde nós vimos pessoas completamente autoritárias, pessoas sem a mínima noção do que estavam fazendo, pessoas com sede de poder, com sede de dominação, dando ordem e subjugando cidadãos honestos. E a gente viu também muitas pessoas no meio dos cidadãos, não no meio dos poderosos, aceitando essas ordens. São muitas pessoas que eu tenho certeza, cidadãos que eu tenho certeza, que escutavam as histórias, por exemplo, da Alemanha nazista e pensavam, ah, se isso acontecesse eu ia me rebelar, eu ia atuar, eu ia gritar contra o Hitler, eu ia gritar contra a perseguição aos judeus. Ou ler as histórias dos comunistas que mataram ainda mais os nazistas e falavam, ah, eu ia denunciar os males do Stalin, eu ia denunciar tudo o que estava fazendo, tudo o que estava fazendo de mal para a população. E a verdade é que a situação chegou no nosso tempo e essas mesmas pessoas que acharam que denunciariam os males dos nazistas, as atrocidades dos nazistas, essas pessoas se calaram e assumiram o lado dos representantes dos nazistas. Ficaram do lado das pessoas que atacavam o povo, que perseguiam o povo e que destruíam a vida dos cidadãos e tentam destruir até hoje. Inclusive esse passaporte sanitário aí é a mais recente tentativa de destruição da cidadania, de quem ousa desobedecer ou de quem ousa duvidar das ordens superiores do que se convém chamar de ciência. Sequestraram a ciência para eles e agora ou você obedece ou você não tem direito mais de ser um cidadão. No entanto, há coisas tão óbvias que foram prejudiciais que não há mais como esconder. Vamos ler isso aqui, pessoal? Contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro volta a defender a reabertura de escolas. Então quer dizer que o Bolsonaro defendeu a reabertura de escolas. Isso aqui foi em 16 de abril de 2020. 16 de abril de 2020. Esse aqui é o jornal O Globo. Aqui não tem, obviamente, a tag do Globo, mas esse aqui é do jornal O Globo. Então aqui eles estavam criticando o presidente Bolsonaro justamente por estar defendendo algo óbvio. As crianças, elas não têm... A crise de saúde não atinge as crianças de uma forma tão grave a ponto de justificar o fechamento das escolas. Então você manter as escolas fechadas é um prejuízo muito maior do que qualquer vírus poderia causar. E eu vi pessoas com um filho pequeno, filho de 5, 6 anos e com medo de mandar o filho para a escola. Ou seja, a pessoa deliberadamente destruindo a infância, destruindo o conhecimento do próprio filho, porque preferia acreditar nas frases histéricas que saiam no Jornal Nacional, ao invés do bom senso, ao invés da verdadeira ciência. Muitas pessoas por pura pirraça contra o Bolsonaro, contra o bom senso. Preferiram destruir a vida dos seus filhos e a vida dos seus familiares também. E agora, pessoal, olha que engraçado. Olha que engraçado. Isso aqui o Bolsonaro escreveu... O Bolsonaro deu essa declaração dia 16 de abril de 2020, né? Ou seja, mais de um ano, um ano e meio atrás. E olha aqui o que o Globo está falando hoje. Olha o editorial do Globo. Deixar crianças longe da escola foi um crime. Editorial do dia 12 de 12 de 2021. Eles só demoraram um ano e meio para perceber que o Bolsonaro estava certo. Só um ano e meio para perceber que o Bolsonaro estava certo. Pouquíssimas pessoas em posição de poder estiveram certas, durante todo esse tempo, tão certas igual o Bolsonaro teve. Você pode criticar, ah, ele foi mal educado, ele foi insensível, ele foi grosso. Talvez tenha sido algumas vezes mesmo. Mas em nenhum momento ele deixou de pôr a vida do brasileiro e a dignidade do brasileiro e a liberdade do brasileiro em primeiro lugar. E fez isso de verdade. Não é igual todos os outros que fingiam fazer isso. Eles destruíram sua vida, destruíram sua dignidade, jogaram cidadãos uns contra os outros, sequestraram a ciência, dizem falar em nome de uma ciência, que não é ciência. Te proibiram de ter acesso a todos os tratamentos disponíveis, te proibiram de visitar sua família, te proibiram de ir em hospitais, te proibiram de ir em igreja, nos proibiram de velar nossos mortos. Com a desculpa de que estavam nos protegendo. Arrastaram idosos pelas ruas, fizeram tudo o que poderiam fazer de mal à sociedade. E o Bolsonaro foi um dos poucos, principalmente em posição de poder, foi um dos pouquíssimos que ousou se opor a essa tirania. Justamente o cara que seria o ditador segundo a esquerda. E agora a gente vê a imprensa, porque o estrago foi tão grande, mas o estrago foi tão grande que a imprensa começa a admitir. Mas não se esqueçam que eles estão se lavando na própria sujeira. Porque eles estão admitindo, estão admitindo, mas ao mesmo tempo eles tentam passar a impressão de que eles nunca falaram o contrário. Não é verdade? Vamos ler aqui, eu separei aqui pra vocês, pessoal, o texto do Globo aqui. Contra a Ariano, recomendações do MS, Bolsonaro volta a defender reabertura de escolas. Aqui do Valor, como eu disse, é uma matéria do Globo, do Valor, que é o Grupo Globo, e aqui a Agência, o Globo. O presidente Jair Bolsonaro defendeu nessa quinta-feira à noite que as aulas devem ser retomadas. Em todo o país as escolas foram fechadas por determinação de governadores. Tá tudo registrado, pessoal. Obviamente eles podem tentar autoterear essas matérias também, como eles fizeram com aquele caso que o Bolsonaro falou, que agora ele tá até sendo processado, tendo que responder inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Mas recentemente vocês sabem o que ele falou, qual doença que ele associou à substância, e vocês viram que ele precisou responder por isso. Então aqui, por determinação de governadores, e eles alteraram aquela matéria. Então tá, as escolas foram fechadas por determinação de governadores como medida de prevenção para combater a pandemia. Sendo que eles já sabiam nessa época aqui que os casos entre crianças eram baixíssimos, raríssimos, e, assim, quase nunca havia algum efeito colateral mais sério em crianças. Provocado pelo novo coronavírus. Bolsonaro alegou que as crianças podem voltar à sala de aula porque não tem notícia de alguém abaixo de 10 anos de idade que foi a óbito. A declaração foi dada pelo presidente em portaria no Palácio da Alvorada. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Tem que enfrentar o vírus, não adianta se acovardar, ficar dentro de casa. Nós sabemos que a vida é uma só, sabemos que os pais estão preocupados com os filhos voltarem à escola, mas tem que voltar à escola. Nós não temos nenhuma notícia de alguém abaixo de 10 anos de idade, então... Ele pode ter sido grosso, pode ter sido rústico, né, ríspido aqui, pode ter sido insensível, mas ele só falou a verdade. Só falou a verdade. E cada vez mais as pessoas vão percebendo isso. Que só uma pessoa, pelo menos em posição de poder no Brasil, esteve certo o tempo todo e essa pessoa foi o Jair Messias Bolsonaro. Pode odiar ele o que for. Mas essa admissão de culpa aqui do Globo, né, sem admitir culpa, né, deixar escola de criança fora da escola foi um crime. Então eles estão admitindo a culpa sem admitir a culpa como se eles nunca tivessem xingado o Bolsonaro antes, né. Como se eles nunca tivessem colocado o Bolsonaro como o ditador, o genocido, o negacionista, por ter falado exatamente a coisa que eles só foram falar um ano e meio depois. Essa pessoa é muito nojenta, essa imprensa é muito nojenta, cínica, né. Ontem mesmo eu fiz um vídeo daquela Anitta lá, espalhando fake news, espalhando as inverdades sobre a vacina, né. E aglomerando, justificando a aglomeração que ela tá fazendo nos carnavais lá da vida. E depois se tiver algum aumento de casa, ela vai culpar quem? Você, que ficou em casa pra trabalhar. Na verdade é essa, né. Que saiu de casa pra trabalhar, perdão. Bolsonaro disse ainda que estudo enviar um projeto... Olha aqui, pessoal, o tanto que ele foi grotesco. Eu falo que só de posição de poder, só ele que teve certo. E aqui prova, tá registrado. Tá registrado, tá. Bolsonaro disse ainda que estudo enviar um projeto de lei ao Congresso, definindo que a atividade essencial é toda aquela necessária pra levar o pão pra casa. Isso é óbvio. Atividade essencial é o que você usa pra prover pra sua família. Ah, atividade essencial é só borracharia, só oficina, é só não sei o quê. Não, atividade essencial é toda aquela que a pessoa trabalha pra levar o pão pra casa. Não existe isso de atividade essencial. Com medida, o presidente pretende relaxar o isolamento social determinado por governadores e prefeitos. Mais uma vez, sempre que te disserem que a atuação da pandemia foi dividida com o governo, não foi. O STF determinou que governadores e prefeitos têm autonomia e têm gerência sobre a presidência da República pra determinar o que fosse ser feito. Então, aqui, eles estão confirmando mais uma vez. Com medida, o presidente pretende relaxar o isolamento social determinado por governadores e prefeitos. A ideia inicial era elaborar... Isso aqui é grave, pessoal. Isso aqui é gravíssimo. A ideia inicial era elaborar um decreto com este conteúdo, mas o presidente foi alertado por integrantes do Congresso e do STF, que a medida seria inconstitucional. Integrantes do STF alertando que uma medida do presidente é inconstitucional, isso tá de brincadeira, né? Os caras invadem a prerrogativa do presidente todo dia, fazem lobby no Congresso, conduzem inquéritos inconstitucionais, como o 4781, das fake news, e estão aqui alertando o presidente com a decisão dele pra salvar, preservar a dignidade, a inteligência, a capacidade e a vida das crianças também, né? Porque muitas crianças desenvolveram depressão severa por esse isolamento. Criança não foi feita pra ficar isolada, foi feita pra interagir com outras crianças. Então o Congresso e o STF falaram de inconstitucionalidade, meu amigo. E aqui pra terminar, vamos ler o que o Globo escreveu, né? Só o primeiro parágrafo. Foi um crime, não há outra palavra manter crianças longe da escola por tantos meses. Um crime de reparação longa e custosa que deixará marcas profundos em toda uma geração. Essa é a conclusão inescapável a tirar do relatório a Path to Recovery, né? Que é um caminho pra recuperação iniciado em conjunto de Unesco, Unicef e Banco Mundial, publicado nesse mês. Pelo amor de Deus, vocês são muito lixo. Vocês da Globo, vocês são muito lixo. Vocês são muito cínicos. Vocês não merecem existir na sociedade brasileira, sabe? A sociedade brasileira não merece isso aqui, tá? Vocês não são dignos de existir na nossa sociedade. A sociedade brasileira não merece isso aqui. Vocês são muito cínicos. Quem faz uma matéria dessa aqui, atacando o presidente, depois escreve que não há outra conclusão. A conclusão é inescapável. Vocês têm que criar vergonha na cara. Vocês são muito lixo. A imprensa é muito lixo, pessoal. Por isso que eu falo, não me confunda com jornalista. Pelo amor de Deus, eu não sou jornalista, tá? Jornalistas bons são raridade hoje em dia. Menos de 1%. Eu dou muito valor a eles. Sempre que eu encontro um, eu dou valor e faço questão de elogiá-lo. Mas é verdade que eles são muito raros. E eu sei que os mais prejudicados são eles. Por causa de coisas como essa aqui, tá? Porque os jornalistas bons, infelizmente, são prejudicados por isso aqui. Esse nojo, esse lixo que convém. Essa militância travestida de jornalismo que infesta as redações dos jornais e das revistas hoje em dia. Desculpa, pessoal, desabafar aqui é porque eu realmente fico com muita raiva quando eu vejo isso, tá? Isso aqui é uma sem-vergonhice, uma cretinice, uma desonestidade intelectual sem tamanho. Eles demoraram um ano e meio pra assumir o que o presidente vem dizendo. E a esquerda vai continuar repetindo. Bolsonaro genocida, Bolsonaro não sei o que, Bolsonaro negacionista, né? E agora eles estão admitindo, eles ainda vão... Esse aqui é só o primeiro. Eles ainda vão assumir muitas coisas. Só que eles não vão assumir falando que o presidente estava certo. Eles vão assumir como se eles nunca tivessem atacado o presidente por ter dito antes o que só agora eles vêm a público dizer. E não se enganem, eles sabiam disso desde o começo. Mas eles fizeram um cálculo, fizeram uma ação bem planejada pra tentar derrubar o Bolsonaro. Eles querem é derrubar o Bolsonaro como eles derrubaram o Trump. Na verdade é essa. Mas esse é assunto pra um outro vídeo. Pessoal, obrigado a quem me acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha, ative as notificações pra você. Não perder nada e, principalmente, compartilhe esse vídeo no WhatsApp com seus amigos pra ajudar o nosso canal a crescer. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.